Agora no Milvus você pode fazer a automação de tickets. Para acessar, basta clicar em Configurações, Ticket, Workflow, Automação de Tickets. Agora clicamos em Nova automação. Defina um nome e quando ela acontecerá. Certifique-se de que ela esteja ativa. Neste momento, você define as condições para que esta automação ocorra, podendo inserir quantas forem necessárias. Logo abaixo, defina qual será a ação realizada. Além disso, ao executar esta automação, você pode inserir um comentário automático no Ticket, utilizando Templates. Caso queira saber mais sobre Templates, temos um vídeo passo a passo. Mais uma novidade Milvus para você!